Por isso esquece A vida é tão difícil de ser explicada E às vezes sou nada É tanta coisa Fazemos barulho por tudo Por razões erradas E as nossas ideias Ficou baralhadas Por isso de todo olhar Nos juntos ver Poucos teus olhos Parecem dizer Não são socos por ti Só por ouvir O que te diz É como sim Pois sorrir Parar as olhas E não é o que parece Por isso esquece Por isso esquece Tira bem Olha o que julgas E até não é Pois só parece Parece não é A vida é tão difícil de ser explicada E às vezes A vida é tão difícil de ser explicada Por dois sonhos E não é o que parece Por isso esquece Por isso esquece Tira bem Olha o que julgas E até não é Pois só parece Parece não é E até não é E até não é Por ver sonhas e o novo parece Por isso esquece, por isso esquece Tira dentro da meu chungas e até não é Pois só parece, parece não é Por ver sonhas e o novo parece Por isso esquece, por isso esquece Tira dentro da meu chungas e até não é Pois só parece, parece não é Por ver sonhas e o novo parece Tira dentro da meu chungas e até não é